Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar o nosso Joginho de 21, feito com o Processing. A gente deixou ele assim, tem os painelzinhos do jogador, da mesa, temos o deck e os botõezinhos de parar, ok? Agora a gente vai criar um texto para poder colocar ali, receber as mensagens, criar a variável de tipo String, chamada frase. Ela vai receber uma String vazia, aqui eu vou criar a função, bem no fiozinho, chamar ela de texto e ela vai receber esse parâmetro, tipo String. Vamos chamar aqui TXT, ele vai aparecer com a cor branca, o tamanho dele vai ser de 20, TextSize, o alinhamento dele vai ser pelo centro, A gente usa as constantes aqui, center, center, né? E no final aqui a gente vai receber a variável TXT, né? Que vinha de lá. A posição vai ser 480 por 380. Isso aqui tudo é editável, né? O pessoal pode fazer mais bonitinho em casa também, ok? Vamos chamar ela aqui no Draw, para fazer um teste. Vou escrever uma palavra aqui, escrever casa. Joia, joia, tá aí, na cor branca. Beleza, vamos continuar. Eu vou colocar aqui a função de colisão, a gente já sabe mexer com ela, né? Se bater, retorna verdadeiro, true, que agora é booleano, ok? Se não bater, é falso. Vou colocar também as funçõezinhas que já vem no processo, que é o mouse pressed, para verificar se ele está sendo pressionado. E o mouse released, para verificar se o mouse foi solto, né? Aqui eu coloco uma variável chamada click. Se caso clicou, o mouse pressed, ele vai passar a variável para true, verdadeiro. Se você soltou, vai passar para falso, ok? Para a gente reconhecer quando o mouse foi clicado. Vou criar agora a função de game, que é a função principal aí, onde vai estar a lógica do jogo, maior parte. Inicialmente, eu vou verificar se eu colidi o mouse, né? Se eu estou com o mouse sobre o botão stop do player, né? Tem o stop do player e o stop do PC. Tudo aqui vai ser duplicado. A posição X, a posição Y, a largura, a altura, tudo isso a gente já viu. Quer dizer que o ponteiro do mouse está sobre o botão, né? Se isso acontecer, vai exibir a frasezinha ali. Vai ser parar nesse caso, é o botão de parar, né? Vou chamar a função aqui de game. Não funciona. Vou chamar as funções mouse press e mouse release. E vou criar as variáveis tipo booleano, né? O click. Na verdade, vou colocar todas aqui. Game over. Começar ela como verdadeira. O click. O turn, de quem que é a vez. O stop do player. O stop do PC. Se a pessoa desistiu ou se o computador desistiu. O fim do jogo e um delayzinho aqui. Ok? Aqui embaixo, vou chamar a função de texto. Vou enviar a variável frase para ele. E vamos fazer um teste aí. Belezinha. Aí, o botão parar. Se eu colocar o mouse sobre ele, escreve o texto ali, né? Parar. Vamos fazer o mesmo para o deck. Para comprar as cartas, vai exibir o texto comprar. Joia, joia. Comprar, parar. Belezinha. Os demais não precisam, né? Não nesse modelo que eu estou fazendo. Bom, agora a gente vai estar controlando a cor dos botões, que é o parâmetro C ali, né? Que é o color. Eu tenho uma cor aqui. Cor transparente. Na verdade, é a mesma cor do fundo, né? Dá a impressão de que é transparente. Aqui, se eu colocar 255, por exemplo, vai forçar o vermelho. A gente vai usar essa cor no jogo. Vou colocar também a cor do botão normal. O botão do PC. O botão normal. Vai ficar transparente também. Joia, joia. Belezinha. Vamos criar a variável desse tipo inteiro agora. Para controlar tudo, né? Eu vou colocar o número de cartas do jogador. O número de cartas do PC. O número de pontos do jogador. O número de pontos do PC. Tudo duplicado, né? P-Card e PC-Card. Ok? Também eu vou colocar a vitória do player e a vitória do PC. Joia, joia. Aqui na função setup, eu vou estar zerando todas as variáveis, né? Ela vai servir de reset para a gente. Eu não sabia que dá para fazer isso, mas dá. Fica legal. E eu vou colocar uma condição aqui. Deixa eu testar para ver se não deu erro. Belezinha. Vamos ver se os pontos forem iguais a zero, né? Começou agora o jogo. Eu vou exibir a imagem de fundo. A imagem de logo do programa. Ela vai estar esticada, né? Do tamanho da tela. O idf rate. Vamos testar para ver. Bom, ela apareceu e sumiu bem rápido, né? Vamos continuar aqui. Vou fazer o game over dentro do draw. Caso o game over for verdadeiro. O jogo não está valendo ainda. Eu vou pedir para exibir o botão start. Start.sw. Se caso o mouse colidiu no botão start, ele vai ficar branco. Caso não, ele vai ficar preto, né? Na cor zero ali. Eu vou passar o texto, o tamanho dele para 30. Vai ficar um pouquinho maior. E se os pontos forem iguais a zero, eu vou exibir o texto jogar. Começou agora, a pessoa vai jogar, né? Essa posição aqui, posição x, y. E caso não, caso os pontos não sejam zero, quer dizer que a pessoa jogou e perdeu, né? Então vai escrever jogar novamente. Vou colocar uma interrogação, né? Perguntar se a pessoa quer jogar de novo. Vamos posicionar aqui tudo. Se caso eu cliquei no botão, né? Coloquei o mouse sobre ele e cliquei. Ele vai chamar o setup e vai zerar tudo novamente para a gente, né? Bacaninha. A gente vai aprendendo. Depois que terminar o setup, o game over vai passar a ser true. Eu quero que ele seja falso. Eu quero jogar, né? Eu cliquei ali no start. Então vou passar ele para falso novamente. Bom, agora vou colocar um else, né? Caso não seja game over, a gente vai exibir tudo que a gente já estava exibindo mesmo, né? Vamos pintar o fundo de azul. Vamos mostrar o deck e as cartas. Os botões. Joia, joia. Também a imagem da carta de costa, né? Tomei aqui de back. Controlando as cores. E a gente finaliza aqui no game. O game vai ficar dentro do else. Vamos fazer um teste. Tá aí o nosso botãozinho. O pessoal pode fazer na cor se quiser, né? Clicou em jogar. Aparece o programa. Ok? Vamos continuar então. Vou criar uma função chamada draw card. Ela vai posicionar os nossos cards, né? Conforme a gente vai comprando. Criar ela aqui. De tipo void também. Belezinha. Não está influenciando em nada. Vou colocar as cartas em ordem de 12 aqui, né? Em grupos de 4. E 4 até da 12 cartas. Eu vou criar um vetor aqui. Uma matriz. C, x, y. Que é a posição dela no tabuleiro. 2 por 12. Que é a posição x, y. Para as 12 cartas que vão ficar no tabuleiro. Vamos organizar em fileira de 4. Criar um laço por aqui. Para 12 posições. Vou colar tudo logo. Vai ser o que for dividido por 4. Vezes 120. A gente vai posicionar na vertical e na horizontal. Ok? 1 dividido por 4. Vezes 60. Bom, aqui está o nosso naipe. Por que que eu vou fazer grupo de 12, né? Porque se eu somar os as. Os 2. E os 3. Que vai dar 12 cartas. Eu vou ter estourado. Vai ter passado de 21. Então é o máximo de cartas que pode ter no tabuleiro. Beleza? Bom, agora a gente vai exibir as cartas do player. Vou criar um laço por para isso. E ele vai contar pelo número de cartas que nós estamos comprando. Como a primeira carta é 0. Eu vou estar adicionando 1. Vou colar logo o código todo. Está aqui a função copy. Que caso a carta for maior que 0, né? A gente comprou uma carta pelo menos. Aí ele vai começar a exibir. Já vai exibir duas do começo. Está aqui as posições. Eu vou criar variáveis. Para a gente fazer um sorteio. Chamar de id player sort. Ok? E o cx y que a gente já tinha feito. Bom, vou criar as variáveis aqui. Vai ser um vetorzinho. Do sort do player. E sort do pc. 52 cartas cada um, né? A gente vai embaralhar essas cartas. Utilizando a função secmix. Que a gente aprendeu no tutorialzinho. Vou deixar o link aí para o pessoal ver. que tem o número mínimo e o número máximo de cards, né? Que a gente vai embaralhar. Só chamar a função. Vou colar ela aqui. Já está pronto, né? Belezinha. Aqui no game. Eu vou estar verificando se a pessoa clicou no botão. Ali é se passou por cima, né? É o release. Aqui é se clicou. E caso isso aconteceu. Eu cliquei e eu estou com o mouse sobre o botão. Quer dizer que eu cliquei no botão. Eu vou colocar mais uma condição, né? Se o nosso número de cartas for maior que zero. Não pode ser antes. Aí ele vai fazer o que está aqui embaixo. Ele vai trocar o turno. Agora vai ser a vez do computador jogar. Parar. A compra, né? A pessoa desistiu. Não quer mais comprar carta. O stop vai passar a ser true. Aqui embaixo, caso não, eu vou colocar clicando no deck. Se você clicar no deck, você vai comprar uma carta, né? Então, beleza. Caso isso aconteça, se for a primeira vez, né? Se for a primeira carta, carta zero. A gente vai passar os pontos dessa carta para a variável pontos. Ok? Vamos estar adicionando uma carta. A gente acabou de comprar mais uma, né? Vamos passar o turno para falso. Agora é a vez do PC. A gente acabou de comprar. É a vez do PC, hein? Vamos também passar o valor dessa carta que a gente comprou para a variável pontos. Então, está somando. Vou fazer um teste aí. Já é a joia. Está comprando em grupos de quatro. Deixa eu tirar essa carta número quatro aqui, porque ela era só para teste. Testadinho. Belezinha. Ele já compra duas logo no começo. Vai fazendo uma sequência, né? É isso aí. Bom, quando eu comprar as duas primeiras cartas, eu já posso parar. Então, eu quero que acenda o botãozinho vermelho. Ele vai ser vermelho aí. Vermelho é 255, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Passar um cast como inteiro. Caso o número de cartas for maior que zero, é verdadeiro. Verdadeiro vezes 255 é igual a 255. Aí, a cor vai ficar vermelha. Caso não, ela fica transparente. Belezinha. Vamos testar. Aí. Não tem dois, é transparente. Ganhou dois, fica vermelho. Bem simples, né? Depois, a gente vai fazer algo parecido ali com o botão do PC. Vamos continuar aqui. Beleza. A gente está exibindo as cartas do player. Agora, a gente vai exibir as cartas do PC. Ao invés de eu colocar P, eu coloco PC, né? Nas variáveis. A diferença é somente essa. Aqui é o seguinte. Se caso, não tiver terminado o jogo, eu quero que apareçam as cartas de costa. Pra gente não ver o que o computador comprou. Depois que o jogo acabar, as cartas são reveladas. Não é jóia? Bom, agora a gente tem que fazer as cartas aparecer, né? Vamos criar um sistema de viver de quem a vez. Se caso o player não desistiu, não deu stop, né? E o turn for verdadeiro, ou se o PC desistiu, A gente pode comprar, né? Agora, se o PC não desistiu e o turn for falso, É a vez do computador, né? E o player não desistiu também, né? Se o player desistiu, o computador pode comprar quantas cartas quiser. Vamos fazer o mesmo esqueminha. Se for a primeira carta, a gente pega os pontos dela. A gente adiciona uma carta pro computador, né? Ele comprou. Vamos passar o turno pra verdadeiro. Agora é a vez da pessoa jogar, né? Falso é o computador. Verdadeiro é a pessoa que joga. Vamos adicionar os pontos da carta nova que foi comprada. É o valor. Vamos fazer um teste, então. Beleza? O computador tá comprando. Aí eu compro. As cartas dele estão de costa. Eu vou comprando, ele compra também. E assim por diante, ó. Belezinha. Até dá 12. Se eu comprar mais que 12. Estoura, né? Já deu até erro aqui no programa. Erro de vetor. Mas é isso mesmo. Bom, lembrando de salvar o programa, né? Quando você estiver programando aí. Senão você perde tudo o seu programa. Vai ficar bravo. Belezinha? A gente vai continuar no próximo. Fizendo bastante coisa. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido aí. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau.